Estamos de volta com Conversa Franca e vamos falar sobre o que está acontecendo nos últimos dias, chuvas intensas. Várias cidades do Piauí registraram temporais, chuva de granizo e fortes ventos que causaram muitos estragos. A gente tem um resumo disso pra você na matéria. Após dias de intenso calor no Piauí, a chuva chegou e deixou marcas em algumas cidades do estado. Em Pedro II, ao norte do Piauí, os moradores registraram algo nada comum nessa época do ano. Chuva de granizo, além de raios e rajadas de ventos. Já em Paulistão, na sudeste do Piauí, os ventos chegaram a ultrapassar 60 km por hora. Os moradores do município enfrentaram diversos estragos por conta de uma forte chuva acompanhada de vendaval. Horas após a cidade registrar a temperatura de 39 graus. Na cidade também houve registro de um circo que ficou totalmente destruído após a forte chuva acompanhada da ventania. Não sobrou nada, 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 tudo. Tem um recém-nascido lá no circo, meu pai, ele não tem pra onde ir, não temos mais nada. Nada, caiu tudo. Deu um temporal aqui em Paulistana, foi muito rápido e dessa vez o circo dos anões caiu. E agora a gente não tem mais condições de voltar. Já acabou tudo. Já acabou tudo. Acabou tudo. Agora, infelizmente, a gente vai pedir ajuda de vocês. Agora a gente tá pedindo. Quem puder ajudar, qualquer conto dia, gente, infelizmente, a gente tá vindo aqui pedir pra vocês ajudar a gente mais uma vez, que a gente não tem mais condições de voltar com a nossa arte, a nossa cultura, a nossa vida, que é o circo. Em Teresina, raios também foram registrados em vários pontos. Ainda na capital, a unidade de pronto atendimento do bairro Satélite ficou alagada e os servidores foram temporariamente suspensos. Todo começo de temporada chuvosa, ela comporta um certo grau de severidade, ou seja, um certo grau de risco. Por quê? Porque nós convivemos ainda com algo que não é da chuva, que é o excesso de calor. Então, essa condição termodinâmica faz com que as nuvens se comportem de uma forma diferenciada. As nuvens crescem muito rapidamente, formam áreas muito instáveis, com muito vento, com muita carga elétrica e até com potencial de granizo. Então, as características do início da temporada são assim assinaladas. Então, a gente vai ter vários episódios ainda de vendaval, vários episódios de descarga elétrica. Pra isso entra o trabalho das defesas civis, do monitoramento protetivo da defesa civil, que é avisar quando existe um risco pra descarga elétrica, quando existe um risco pra vento e de chuva forte. E claro que nesta virada do ano, a gente vai ter vários episódios de chuva com diferentes níveis de intensidade, já é uma tradição, mesmo com o El Ninho conspirando contra, né? O El Ninho tá aí, bloqueou boa parte da nossa chuva da pré-temporada, choveu pouco em abril, choveu pouco em novembro. A gente tinha uma expectativa muito boa, mas o El Ninho freou. De tal forma que os modelos mais confiáveis de previsão de chuva, tanto nacionais como internacionais, apontam que pelo menos janeiro e fevereiro serão bons. E isso para o piauiense, principalmente para o homem do campo, é uma dádiva. Uma hora forte calor, outra hora forte chuvas acompanhadas de ventania e granizos. O que explica esses fenômenos? Mas uma coisa é certa, os cuidados devem ser redobrados, principalmente nessa época do ano. A palavra que vai definir a temporada chuvosa 2023 para 2024 chama-se irregularidade. Então, o que é essa irregularidade? Significa dizer que nós vamos ter chuvas com diferentes níveis de intensidade, que nós não vamos ter uma distribuição democrática da chuva, provavelmente ela vai estar concentrada mais em uma parte, ok? E nós vamos ter um encolhimento da duração do período chuvoso. Por que isso? Por que essa irregularidade? O fenômeno climático El Ninho já atuou em outros momentos, 96, 97, 2015, 2016. E em todos os momentos que ele atuou, ele fez essa supressão da chuva, ele diminuiu o potencial de chuva. Não é bom para os estados nordestinos, não é bom para o Piauí, mas a chuva é sempre muito bem-vinda. Claro, tem o seu componente de risco e aí, claro, o aparato de defesa civil precisa estar preparado. Inclusive, lá no Centro de Gerenciamento de Riscos da Defesa Civil, a gente está monitorando e orientando cada município do Piauí como proceder diante dessas situações. Nós observamos, além de chuva de graniz, alterações ventosas que ultrapassaram aí os 40 quilômetros. Aqui em Teresina, em Pedro II, os ventos, eles ultrapassaram os 40 quilômetros por hora e em Paulistana ultrapassou os 61 quilômetros por hora. Lembrando que, dependendo do local da cidade, essas alterações ventosas, elas podem ultrapassar essa marca. Em Paulistana, por exemplo, pode ter chegado até 80 quilômetros, de acordo com o Renato e as imagens que foram analisadas.